Música Bom dia Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, vejam só! Ele foi o Cão Noel do Rolê dos Pets, ele está na capa do nosso plano de mídia, que participou do nosso ensaio fotográfico, é bonitão, charmoso, dócil, um super cão! Estou falando de quem? De Carlito, nosso garoto propaganda, tinha que recebê-los aqui, ele e sua mamãe humana, Daiane, muito prazer em recebê-los no Pets hoje! A gente está muito feliz de estar participando aqui! Que bom, a gente vai bater um papo super legal, mas daqui a pouquinho, antes a gente vai ver tudo o que vamos ter no programa de hoje! Vamos conhecer os vencedores do sorteio do Instagram do Petsu, que receberam prêmios, medo e raiva. Como você costuma administrar isso? O neurocientista do comportamento, Fábio Nemer, explica. O rol da fama, cada vez mais famoso da TV, e os encantos da vida marinha e o precioso trabalho de biólogos e veterinários do Projeto Cetáceos. Música Ele está do jeito que a gente gostaria, né? Muito bem deitado, confortavelmente, é assim que a gente quer que os nossos convidados se sintam, né, Daiane? Bem confortável! Bem confortável! Eu já quero saber de você, como é que foi a participação dele no ensaio fotográfico da gente? Muita confiança no Petsu para levar ele para participar desse momento. Foi bem interessante, diferente, um dia bem divertido, a gente conheceu gente nova, a gente se divertiu fazendo as fotos e o resultado foi mais legal ainda, ficou um resultado lindo. Tanto que virou capa, né, minha gente? É, ficou muito satisfeito, foi muito legal mesmo. Ele é muito fotogênico, né? E ele gosta, né? Ele gosta desse movimento, ele olha para a câmera, às vezes eu acho que ele é modelo, assim, que ele nasceu para... Ele nasceu para isso? Para isso. Daiane, como é que foi o rolê dos Pets, né? Ele fez o maior sucesso, né, como o Cão Noel? Foi, também foi bem legal de participar. Ele ficava lá como um Cão Noel, né, e tirava fotos com as pessoas, todo mundo, assim, ficou feliz, conseguiu a foto, ele posou e foi bem interessante. Foi muito bonito e até a matéria depois, a gente ficou muito feliz. E ele se comportou super bem. Se saiu bem. Muito bem. Se mostrou muito educado, não é para uma mãe dessa, né, minha gente? Não tem como não ser, né? E desde então ele participa de eventos, se envolve, você faz com que ele interaja com outros animais, com outras crianças. Exatamente. Sempre que possível, todo convite que tem, a gente aceita, a gente participa. E sempre é muito legal, muito positivo. E falando em interação, isso é a cara do Petsu. Toda semana a gente recebe vídeos, fotos e o Daiane de cães lindos, como o Carlito. Isso é o que compõe o nosso Hall da Fama. Vamos ver quem vai aparecer hoje. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Mike, irmãozinho da Babi, que fez aniversário. E como todo filho querido, Mike teve a festa merecida dos seus dois aninhos. Mike vestido de cowboy para a fazendinha, o tema da festa. Parabéns, Mike. E parabéns, papais, Wilma e Dailton. Um show de peludos lindos hoje no Hall da Fama. Agora vamos apresentar o Theo. Um lindo bebê de oito meses, muito amado pela sua mamãe Silvia. Theo é um querido que adora passear e brincar. Quer ver a foto ou vídeo do seu pet Akira TV? Então envia tudo pra gente. Pelo WhatsApp, o DDD 84996204611. Não tem que pagar absolutamente nada. O seu único trabalho é procurar ou fazer uma linda foto ou vídeo e nos enviar. Use o WhatsApp ou pelo Instagram, arroba Programa PetZoo. A gente volta semana que vem com mais um show de fofura no Hall da Fama. É cada um mais fofo do que o outro. E continuamos aqui nosso papo com a mamãe Daiane e o Carlito. E eu queria saber como foi a chegada dele, né? Porque a gente tá vendo ele enorme hoje. Mas como foi que ele chegou na sua casa? Carlito, ele foi até um dilema, assim, na família. Porque teve a oportunidade de adotar Carlito e uma parte da família queria. E a outra parte não queria porque a gente já tinha Riquelme. Ah, conta quem é Riquelme, que já virou estrelinha, né? É, Riquelme fez um ano que a gente perdeu ele. Mas Riquelme foi um cão super especial, muito amado. Até hoje ele é muito bem lembrado de muitas lembranças, muitas memórias boas, momentos bons que a gente viveu. Ele é muito bem lembrado pela família, pelos amigos. Ainda surge o nome dele sempre. E Riquelme viveu 14 anos e 2 meses com a gente. E Carlito, quando ele apareceu, né? Essa possibilidade de adotar ele, foi justamente pra ele ser a companhia de Riquelme. E Riquelme já tava com 8 pra 9 anos quando Carlito veio. E gerou essa divisão na família, né? Uma parte queria, outra parte não queria. Mas terminou que Carlito veio e virou o super companheiro de Riquelme. Desde sempre, a gente tem várias imagens, assim. Ele, filhotinho, era sempre juntos. E sempre foram bem companheiros, né? E agora a gente até teve que se readaptar, porque Carlito nunca foi só. E a gente sofreu, ele também sofreu muito com a partida de Riquelme. Mas estamos aí, né? Tentando ainda aprender a viver com a ausência dele. Ele faz parte da vida, ele viveu muito tempo e viveu com muita saúde, né? Que é o que importa, viveu bem. Mas faz parte do ciclo. Eles não vivem tanto quanto a gente gostaria. Mas foi isso. A história de Carlito é essa. E ainda mexe com você, tá falando, né? Mexe demais, demais, demais. Eu vou falando bem as lembranças e... Mas é o que fica, né? É, com certeza. E que tudo valeu a pena. Muito amor que sempre teve, do companheirismo. A gente cresceu muito quanto pessoa com Riquelme, da responsabilidade, de tudo. Então, super vale a pena. Mesmo com essa parte ruim, que é o sofrimento que tem na hora da partida deles, né? Mas vale a pena de toda forma. Porque o amor que a gente viveu ainda é bem maior do que essa dor que a gente passa. Com certeza. E hoje, Carlito tá com quantos anos? Carlito tá com seis anos. Vai fazer sete anos já. Tá indo embora. Nessa agonia. No finalzinho do ano, Carlito faz sete anos. Tá bem pertinho de fazer aniversário, então, Carlito. Bem pertinho do aniversário de Carlito. Muito bem. Vamos comemorar aqui no Pé de Zul. E a gente vai querer saber, depois do intervalo... Porque a gente sabe que ele é famosinho no Instagram. Você posta uns vídeos que fazem o maior sucesso. Também queremos saber sobre o dia a dia de vocês. O que é que ele gosta de fazer, de brincar. Então, não saiam daí. Daqui a pouco a gente tá de volta. Eles são únicos pra você? Pra nós também. Por isso, criamos Equilíbrio Raças Específicas. Única em combinar tudo o que cada raça precisa. Com pedacinhos de frango, que todas adoram. Equilíbrio Raças Específicas. Seu amor é único. Nosso alimento também. Ponto certo da ração. Aqui você encontra o melhor para o seu pet. Uma grande variedade em rações, acessórios, medicamentos, brinquedos e muito mais. E sempre tem promoção. Faça uma visita e conheça essa loja que também tem clínica veterinária e serviço de banho e tosa. Ponto certo da ração. Avenida João Medeiros Filho, 5151. Cuidamos do seu pet tão bem quanto você. E você que acompanha sempre o programa Petsu aqui na tela da Band, acompanha a gente também no Instagram, nas nossas redes sociais. Porque lá no arroba Programa Petsu sempre tem sorteios e também dicas muito bacanas de lugares que você pode ir levando o seu pet para fazer compras e também para comer. Não é legal? O Espaço Cozinha Ecológica é um restaurante amigo dos animais. Aqui você encontra refeições, sobremesas, pastas, queijos e lanches feitos na padaria artesanal e tudo vegano. Além dos sucos prensados a frio, sem adição de açúcar e água. Siga o Instagram e veja o cardápio. Espaço Cozinha Ecológica. Culinária vegana em respeito aos animais. A tribo do açaí oferece aos seus clientes o único açaí extraído no vapor, sem adição de açúcar e totalmente orgânico. Premiado mundialmente e reconhecido como melhor em qualidade e excelência. Tribo do açaí. 3910212. Esse é o programa Pé de Zoo que está no ar há seis anos e a gente já lhe convida a participar também nas redes sociais. Nós temos o Instagram do programa Pé de Zoo, temos o Facebook e também temos o canal do YouTube. Você já pode abrir aí, se inscrever e acompanhar todas as novidades. As redes sociais ajudam a trazer as notícias do mundo animal e fazer a gente se manter assim, sempre conectados. E falando em rede social, olha só quem faz o maior sucesso no Instagram. Você criou o Instagram só para ele, Daiane? O Instagram só de Carlito. Só de Carlito. Tem quase 10 mil seguidores, tá? Um blogueirinho, praticamente. Um blogueirinho. O que você posta tanto que movimenta e atrai tanta gente? Então, a gente começou o Instagram, né? Foi uma ideia quando ele recebeu o convite para ser o Cão Noel. E eu comecei a perceber que os outros cachorrinhos tinham o Instagram e Carlito não tinha. Então a gente fez o Instagram de Carlito, começou a ganhar ali seguidor e tudo. E cada postagem que eu ia fazendo, né? Ia mais gente seguindo, mais gente compartilhando e tudo. E estamos até hoje, sempre com uma postagem nova, sempre postando o dia a dia dele. Liar alguns vídeos engraçados. Teve algum que mais chamou a atenção? Teve. Teve um vídeo bem do dia a dia dele, tomando um banho de piscina e começou a chover. E ele ficou triste, porque estava tomando banho de piscina, tinha que sair da piscina. Então foi um vídeo assim, bem, né? Ele tristinho ali, como quem faz, poxa, estava curtindo minha piscina, acabou minha... Ou seja, todo mundo se identifica com o Carlito, né? Exatamente. E quando eu postei, gente, viralizou mesmo. Então a gente ganhou muito seguidor, muita gente falando, muita gente pedindo para repostar. Foi um movimento assim que eu nem esperava. Aham. E o que eu acho interessante é que sempre aparece assim, pessoas que mandam uma mensagem, até um direct, dizendo de caramba, fez o meu dia feliz. Ah, essa postagem dele. Fiquei muito feliz em estar vendo, me diverti com esse vídeo. E agora na pandemia também, né? As pessoas buscando isso. Com certeza. Enfim, a gente conheceu muita gente, tem vários amigos de Instagram, tem gente que a gente sempre se comunica. E inclusive a namorada dele... Não, peraí, a namorada de quem? De Carlito. Carlito, tu tem namorada, rapaz? Volta aqui, Carlito. Volta aqui para explicar essa história para a gente. Vem cá, Carlos. Vem cá. Olha, ele vem. Vem cá. Conta aí para os telespectadores do programa Pézu, quem é a sua namorada? É a Mel. E eles se conheceram, foi bem interessante, eles se conheceram no Instagram, eram amigos no Instagram. Na época ela morava em São Paulo. E a mãe dela, né, mandou uma mensagem, dizendo que eles estavam se mudando para Natal, de, ah, vamos marcar de a gente se conhecer, de conhecer os Golders, né? Aí tudo bem, só que antes da gente até marcar de se conhecer, a gente se encontrou no condomínio. Ele simplesmente era vizinho de Mel, passou, ela veio ser nossa vizinha no caso, né? Não, por coincidência total. Por coincidência total. Então a gente se encontrou passeando. Não, era o destino. Era o destino. E aí tem, eles sempre se encontram até hoje, é bem legal. E a gente vê que o Golden tem uma saúde de ferro boa, né? Ele tem acompanhamento médico, tudo. Tem, ele tem uma saúde muito boa, mas tem que ter a responsabilidade de ter um acompanhamento com o veterinário. Então a gente sempre tem as visitas de rotina, para fazer um check-up, para ver se está tudo bem, ou se está faltando alguma coisa, se está precisando de alguma coisa. Sempre quem faz o acompanhamento, que cuidou... É doutor Diógenes. Doutor Diógenes. Que cuidou de Riquelme por muitos anos, e que também cuida de Carlito até hoje. Ou seja, já estabeleceu uma relação de confiança, né? Entre vocês. Exatamente. E falando em médico veterinário, vamos dar uma pausa na nossa conversa, para trazer aqui no PEDZU o Fábio Nemer, neurocientista do comportamento, que hoje vai falar sobre medo e raiva. Duas emoções difíceis de serem administradas. Olá, como você costuma administrar suas emoções mais instintivas, que são o medo e a raiva? O medo e a raiva fazem parte do nosso sistema de sobrevivência, e quando estão exacerbadamente descontroladas, elas podem gerar, por exemplo, o grito. O grito é um sinal de fraqueza. Nós gritamos com raiva, mas também percebemos que quem ouve o grito, processa o medo. Então, o grito é uma questão de fraqueza por parte de quem pratica, e é uma questão de tentar subestimar, tentar subjulgar a pessoa que ouve o grito. E, obviamente, através do grito, nada se resolve. Basta a gente perceber duas crianças discutindo, onde elas tentam ganhar pela altura do grito. Quem grita mais alto ganha? Será que fisicamente também é assim que devemos disputar? Porque o grito e a agressão física estão muito próximos. Quando a gente fala, por exemplo, do grito em relação aos animais que somos, um cachorro pode demonstrar medo, e um gato pode eriçar o pelo e demonstrar muita raiva. E, também, quando nós gritamos com um liderado, o liderado vai trabalhar com medo? Através da pressão, através do medo, alguém produz de forma correta, alguém fica feliz com a oportunidade de emprego que tem? Quando um dono de um cachorro grita com ele, será que ele consegue o efeito adequado no que diz respeito a educar? Ou seja, o medo ensina, educa? É muito importante perceber que a distância entre o grito e a agressão física é muito tênue. E nós, quando batemos ou quando ameaçamos crianças, animais que somos também, nós não educamos. Tem muita gente que ainda pensa assim. Na verdade, a educação vem através do carinho, da orientação, da empatia, da compreensão em relação a como o outro aprende, como o outro entende, e não impor a forma que nós queremos que as pessoas aprendam. Então, você tem apenas uma opção para gerar o respeito, o aprendizado e a admiração, seja de pessoas que você lidera, com as quais você convive, da família ou não, e de outros animais. Nunca usar os seus instintos, o medo e a raiva como ferramentas para gerar a obediência através do poder, do comando, gerando medo. Isso não gera aprendizado, nem satisfação por parte de ninguém que conviva com você. A única opção que você tem é, através da empatia, gerar a ocitocina, que é o hormônio do carinho, para que haja um convívio positivo entre você e entre todos que estão ao seu redor. Um abraço para você, Fábio Nemer. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas não saia daí que a gente volta já já com muito mais. A tribo do açaí, oferece aos seus clientes o único açaí extraído no vapor, sem adição de açúcar e totalmente orgânico. Premiado mundialmente e reconhecido como melhor em qualidade e excelência. Tribo do açaí, 3910212. Pode pesquisar. Quem procura a melhor livraria da cidade, vem para a Câmara Cascudo. A número 1 de Natal dá uma aula de atendimento, conforto e preço baixo. Na Câmara Cascudo, você tem a maior variedade de livros didáticos, jurídicos, papelaria, jogos educativos e material de escritório. Aproveite nossa loja climatizada com estacionamento privativo. E se encontrar a etiqueta do Cascudinho, ainda ganha descontos incríveis na hora. Livraria Câmara Cascudo. Ter novas ideias é paixão. É querer melhorar a vida de quem a gente ama. Afinal, o seu amigo ficou mais velho e não consegue fazer as coisas com a mesma energia que tinha antes. Por isso, criamos uma nova receita para facilitar a alimentação do seu velho amigo. Dog Power Senior. A única com soft crunch, macia, quebra em pedacinhos e é fácil de mastigar. A ração Dog Power, você encontra no Ponto Certo da Ração, que fica na Avenida João Medeiros Filho, 5151. Acesse o Instagram, arroba ponto certo da ração, underline. Mais informações, 3662-0360 ou pelo WhatsApp, 98886-9331. Você está assistindo ao programa Petsu e já sabe, estamos no ar todos os sábados pela manhã aqui na Band para Rio Grande do Norte, Alagoas e Ceará. Vamos direto para o nosso quadro do Projeto Cetáceos. O cotidiano das pessoas envolvidas no resgate, na reabilitação e na soltura de animais marinhos é recheado de emoção. Nós tivemos recentemente o encalhe de uma tartaruguinha, um filhote de tartaruga verde, com apenas 14 centímetros, em uma praia do município de Capuí, no Ceará, com uma das nadadeiras amputadas. Vamos assistir ao programa? Fique atento, perceba como as pessoas se sentem e demonstram a sua sensação de satisfação ao realizar todos esses processos. Esse animal foi encontrado preso em redes de pesca e foi visualizado a ausência de um membro. Isso possivelmente pode ter ocorrido devido a um estrangulamento causado por essas redes de pesca. Então, essa rede, por exemplo, ela é de um material muito rígido, ela não é um material fácil de se quebrar, não é quebradiço, ela é feita de um nylon fino, onde esse animal se prende com facilidade. Essa coloração branca pode trazer mais confusão ao animal, ele imaginando que pode ser algum algo, alguma coisa do tipo, ou então, algum peixe que ficou preso nessa rede e ele foi buscar alimento. Nesse momento ele se prende, nesse momento ele pode, como a gente viu no exemplo dessa tartaruga, prender a sua nadadeira e assim chegar a amputação, chegar o estrangulamento, chegar a uma torção e perder essa nadadeira. Nesse caso, como a gente vai detalhar, a tartaruga se adaptou ao nado com as suas três nadadeiras. Porém, outros animais podem chegar ao óbito devido a isso. E não se limita às tartarugas. Outros animais, outros cetáceos, golfinhos, tartarugas, eles podem se prender nas redes de pesca e acarretar a sua morte. Depois de 48 horas de reabilitação e intervenção médico veterinária, com medicações e suplementações vitamínicas, o animal teve uma resposta positiva ao nosso tratamento e a gente conseguiu introduzir ele no recinto aquático, que foi para avaliar a condição de natação dele, que foi incrivelmente satisfatória, apesar do membro anterior esquerdo estar amputado. Nesse caso específico, a perda do membro dessa tartaruga, provavelmente o caso de interação com o arrepado de pesca, não foi um fator limitante para impedir a reintrodução desse animal no ambiente aquático. Justamente porque ele demonstrou uma adaptabilidade satisfatória nas suas funções de locomoção, de alimentação e respiração, fazendo com que a gente criasse esse critério e estabelecesse aqui um consenso e que esse animal estava pronto para ser reintroduzido ao meio ambiente. E então, gostaram do programa de hoje? Vocês perceberam que uma simples, aparentemente inofensiva rede, largada no mar, deixada na praia como lixo, pode prejudicar, inclusive, amputar ou até mesmo levar à morte um animal ameaçado de extinção, como a tartaruguinha que nós apresentamos no programa de hoje? Vocês perceberam a emoção, o envolvimento, a dedicação da equipe de biólogos, de médicos veterinários, do projeto CETAÇOS dentro desses processos? Conheça mais sobre as nossas atividades, siga as redes sociais. Até o próximo programa! Alimentos para Cães e Gatos. O Instagram do programa Pézu, em parceria com a Froschi, realizou dois sorteios e a nossa equipe foi acompanhar a entrega dos prêmios. Rayane trouxe Tufão para receber o prêmio, que foi entregue na loja de Bom Pet, na zona sul de Natal. Estava radiante por ter sido sorteada. Ah, foi sensacional! Já tinha participado de outros. É um programa que eu já acompanho e adorei. O prêmio eu já conheço a marca e meus cachorros vão amar. Além de Tufão, Rayane também tem em casa uma cadelinha chamada Maria Xuxeta. Todos resgatados. Ela ganhou 15 quilos de Froschi, mas um balde para guardar a ração. A representante da Alisson Alimentos, Shirley Guedes, indicou a tecnical para os pets. Eu escolhi a Froschi Técnico porque a Rayane tem mais de um cachorrinho em casa, certo? Ela tem um Tufão e tem uma coleguinha do Tufão também. Então, como eles são animais de portes um pouco diferentes, a Froschi Técnico atende a demanda nutricional dos dois. Ela não vai precisar estar separando o pote de ração. Ela consegue colocar um único alimento para os dois cãezinhos delas, entendeu? É uma ração excelente, sem corantes, sem grãos transgênicos, que é muito importante e ela vai, com certeza, ela e os animais dela vão adorar. Ela explicou os benefícios da ração e eu fiquei encantada, porque realmente vai suprir o que os meus dois cães precisam, que era exatamente o que eu estava buscando. Agora, com os 15 quilos em mãos, Rayane vai ficar um tempinho sem precisar comprar ração. Uma grande ajuda em tempos de pandemia. Muito! E vou participar dos próximos sorteios. Vai que eu ganho novamente. Você também pode participar. Muito feliz em poder fazer parte desse super sorteio aí, junto com a Froschi Super Prêmio e o Pet Zoo. Ainda mais o nosso amiguinho, né, que ganhou uma ração Super Prêmio. Já passou por dificuldades, já foi um cãozinho que foi resgatado da rua. E a gente poder participar de uma história tão bacana como essa, é muito gratificante. Demais! No outro sorteio, em parceria com a Froschi, o prêmio saiu para o seguidor Maxwell Barbosa Silva. Ele tem um gatinho chamado Lion, de dois anos. Ganhou 7,5 kg de alimento Super Prêmio, mais um balde para armazenar a ração e uma rede. Parabéns, Maxwell e Lion! E como prometido, vamos saber como é o dia a dia desse rapazinho aqui? Lindo e maravilhoso. Como ele é? Ele é quietinho assim, no late mesmo? Como é? Nem sempre é tão quietinho assim, né? O Golden é uma raça que tem muita energia e a gente sempre tem que gastar essa energia dele. Então a gente faz três caminhadas ao dia. Três? Três caminhadas, passeia bastante. Então ele fica super tranquilo em casa. E como é a alimentação dele? Super regrada, porque esse rapaz... Porque se o quê? Se deixar? É, se deixar, comer demais, aí ganha peso, fica cheinho. Tem que caminhar mais ainda, né, Carrito? Já caminha três vezes de um dia, que coisa boa, né? O cão adora passear. Quando a gente fala, vamos passear, o rabinho... E um Golden lindo como esse, claro, atrai a atenção de quem? Das crianças. Por isso vamos convidar nosso amiguinho, João Henrique. Pode entrar, seja muito bem-vindo. Ele veio só pra ver o Carlito, minha gente. Então, João, você gosta muito de cachorro? Gosto muito. Você tem um cachorro? Não, muito antigamente eu tive, mas eu tinha um ou dois anos, eu mais me lembro dele. Ah, é? Mas era assim, igual a Carlito? Não, era de outra raça. De outra raça, mas o que você achou de Carlito? Eu gosto muito de Golden Red Frival. Inclusive, eu tive a ideia de ter um, porque meu tio tem um Golden Red Frival também. Desse aí? E meu pai pensou na primeira raça, Golden Red Frival. Entendi. Então, o seu próximo cachorrinho deve ser um Golden? Exatamente. Diga aí, você tá pedindo pros seus pais outro cachorro? Tô pedindo. Diga aí, como é que você tenta convencer eles pra ter outro animalzinho em casa? A gente tem tudo perfeito. A gente tem um lugarzinho do tamanho dele. A gente tem dinheiro pra comprar ração, água. Antigamente a gente não tinha isso, mas hoje em dia a gente tem. Tem condições de criar, né? Exatamente. De educar o cãozinho. E o mais importante tem o quê? Amor. Né? Muita vontade, não é? De ter um animalzinho. O que você faria se tivesse um como o Carlito em casa? Eu ia cuidar dele. Eu ia cuidar muito bem. Dar muito amor e carinho pra um cachorro. Ia brincar muito com ele também. E passear? Todo dia? Todo dia. Inclusive, minha mãe vai me levar todo dia pra dar uma caminhada e levar ele. Hum, e você vai junto, que é bom que faz todo mundo exercício junto, né? Exatamente. Você, o cachorrinho, mamãe e papai também, que eu conheço seu pai. Papai também é bom dar as caminhadinhas, né? É. Pois vamos encerrar com você dando um abraço em Carlito, porque ele é muito bonzinho. Ele adora criança. Vamos lá? Vai, Carlito, dá um abraço. Eita, que namina gostosa. Tá vendo? Ele adorou o que você disse. João, muito obrigada pela sua participação. Ele tem a idade quase Carlito, né? Vai fazer sete anos. Você tem sete aninhos, né? Muito bem. Beijo pra quem acompanhou a gente. Obrigada, Daiane, pela participação de vocês aqui. A gente se encontra no Bora, na segunda-feira, aqui na tela da Band do Rio Grande do Norte, próximo sábado, no Pé de Zou. Tchau! Vamos dar tchau! 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 Tchau!